E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Eu sou Josiane, do canal Josiane Crochet, vim trazer um vídeo bem rapidinho, um vlog de produção, tá certo? Vou estar utilizando, olha, essas linhas, o rosa na cor 3390, o chumbo na cor 8676 e o cru no 0020, tá certo? Pra mim finalizar esse joguinho aqui, ó, que eu já tinha feito duas peças, mas como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu não consigo vender joguinho de banheiro de duas peças. As pessoas aqui, elas não gostam muito, elas gostam do joguinho completo, pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada e o do pé da pia, tá certo? Então, eu tinha faltado terminar por falta de linha. Consegui, tá? Eu estava com dificuldade em encontrar essa linha, então eu consegui e agora eu vou finalizar. Então, espero que vocês gostem, fiquem até o final do vídeo pra ver como vai ficar lindo esse joguinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltei, minha gente, olha, já finalizei esse joguinho. Estou apaixonada porque eu amo muito quando tem essas divisões de cores e achei que ele é bem econômico, tá? Se fosse somente no fio 6, teria ficado melhor, mas inicialmente as duas peças primeiras foram no fio 8, então ele é um pouquinho mais pesado, mas achei que ficou bem legal. Não gasta muito e vou estar pesando pra vocês, pra que vocês consigam ver. Então, deu 1,175 gramas, tá certo? Bem legal esse joguinho. E vou estar mostrando agora pra vocês ele apoiadinho, pra que vocês consigam ver todos os detalhes. Olha, minha gente, como ficou. Depois eu vou postar a foto lá no Instagram, tá certo? Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha lá, Josiane Crochê. Olha, vou começar mostrando pra vocês. Esse da caixa acoplada, tá? Olha, ele ficou com quase 20 centímetros ao todo. Quando desce, aqui em cima, olha, depois que desceu, 3 carreirinhas do cru, 4 do chumbo e 3 do rosa. E aí, passei mais uma carreirinha do cru e iniciei a parte do bico, tá certo? Então, ficou dessa forma, muito lindo. Eu gosto muito dessa cartela de cores, que é o cru, o chumbo e o rosa, porque eu acho que fica bem diferente. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês o da tampa do vaso. Muito, muito lindo. Esse do pé da pia, ele ficou bem grandão. Ele ficou com 55 centímetros por 71. Então, ele ficou bem grande. Eu gosto de fazê-los nesse tamanho um pouco maior. Então, olha, esse daqui é o do pé do vaso. Muito lindo. Não dá pra ver a cor certinha, minha gente. É muito mais bonito do que o que tá mostrando aqui na câmera. Ó, fiz essa parte inicial, 3 carreirinhas do cru e já comecei as laterais desse tapetinho. Ficando dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto. Só pra mostrar pra vocês a produção que eu estou fazendo, a linha que eu estou utilizando. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.